Meu trem não tá funcionando, que posta, não mapeou. Tem como dar uma ousada na missão só pra eu arrumar esse trem aqui, Odéb, por favor? Putz, isso aí... Aí acabou com a emensão, né? É porque eu sou servidor, né? Aí vai pausar pra tudo. O que você vai fazer? Preciso arrumar o trem, cara, que senão eu vou... Ó, queda livre aqui. Ué, por mim, ok. Pausou aí? Eu também topo. Obrigado aí, pessoal. Deixa eu fazer rapidão. Não, era mais brigado. É dois pila no pixel. Chegamos, vamos, 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 vamos. Caralho, pausou nessa porra. Eita porra. Que porra é essa? Que isso, velho? A música. Arruma, 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 arruma aí. Vai, mano. Arruma, tô arrumando. Arruma. Assiste, ó. Um bug aqui, um bug lá, um bug aqui, um bug lá. Um bug aqui, um bug lá. Vai rápido, vai rápido. É. Vou matar o italiano, mano. Mais rápido. Caralho. Caralho. Caralho, eu não... Arruma, arruma, arruma. Diz que você tá gravando isso, cara. Arrumou o trem? Arrumou o trem? Pra putana. É, quatro botões, cara. É que tá sobrescrevido, mano de porra. Tá acabando o tempo, hein? Arruma. Oi. Aêêêêê. Peraí, não despausa ainda, pô. Caralho. Ih, minha irmã tá ligando. Pausa aí de novo. Foda-se. Qual que é se eu desdobrado? Nossa, não acredito. Ah, não. Você tá gravando. É isso que você tá gravando. Eu tô, eu tô. O cara decolou. É que o Swing já começou a ouvir. Eu lembro que ela pegou na minha bunda, cara. Foi a primeira vez que a mina pegou na minha bunda, assim. Eu, caralho, o que é isso, cara? Caralho. Ô, meu, que negócio bom. Cara, ó. Vocês tão gravando áudio ou não, que se foda. Uma vez, minha ex que se enfiar o dentro do meu cu, eu deixei puta de não ser tratado. Me preguiço tão forte. Ale, já viu o hino do Rio Grande do Sul? Não, manda aí pra nós. Pô, pior que o hino do Rio Grande do Sul é bem bonito. Sem... Sem... Ah, porra. Tiro da p... Eita. Tiro. Tiro da... Tiro da... Tiro da... Tiro da... Tiro da... Tiro da... Você botou o altitude de radar? Ainda não. Tiro da pontinha, né? Chucks, você tá muito deslocado pra direita, cara. Eu tô... Entrei o contigo. Tá, já vou mesmo. Cacete, cacete, cacete. É que eu queria... Ó, gacete, gacete. FALOU! Morreu. Parece que ele covou aqui, ó. Chalou. Alguém pode vir me tirando daqui? On the money, on the money, on the money. Little power. Vendo brabo, vendo brabo. Ooooooo... For fire. For fire. For fire. For fire. Pronto. Meu Deus. O conselho do Fornis. O conselho dos marimbondos. Pra caralho, def. Os olhos pra caralho do deck. Ah, pô. Pra falar uma história constrangedora assim, mano. Uma vez eu tava, tipo, voltando pra casa com a colega de escola, né? Aí, mano. Puta small talk do caralho, né? Aí, falando. Ah, mano. Que nome que você acha de extrair? Ela falou uns nomes lá, mano. Aí, eu cheguei e falei assim. Caralho, mano. Lorraine, eu acho o nome mó extremo. Puta era o nome da irmã dela. Meu nome de puta, Lorraine, né? Puta, você ainda acrescentou essa, velho. Ah, nem pô. Lorraine é meu sobrenome, mano. Caralho, cobre nome. Cara, eu já quebraria o gelo e perguntava, tá, mas tu cobre a... Despeguei um infante equipe. Por que? Rifle. Caralho. Check. Fala, fala, fala aí, o avião também, vai. Fala no meu ouvidinho, vai. Fala no meu ouvidinho. Katsu, Katsu, Katsu. Que bom. Avião. Ai, caralho. Como tava? Katsu, Katsu. Ah. Amenaha. Meu Deus. Avião. 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 É um pior que o outro, mano. É um pior que o outro, mano. Tá amenaha. Avião. Avião. Pega aí. Pegou, pegou. Caiu. Eu fui atingido na minha bacia da direita, mas tô bem. Caralho. Pera aí, que eu vou ter uma crise de risa aqui. O meu ciático foi pro palco. Ah, pera aí, que eu tô mentindo no copo. Pera aí, que eu tô mentindo no copo. Agora que ele morreu. Pega a arma, mãos no ar. Um rendido. E o once, o once, o once. Caralho, mano. Como eu tô lendo muito no Twitter, vivendo a melhor vida. Para aí. Ah, não, porra, Fiber. Ah, véi. O moleque já tá indo? Ah, Fiber, sério? Que cê vai zoar a missão, cara? Fala aí, cara. Fala aí, cara. Não, eu só ia perguntar se você ia fazer isso aqui. Quer o quê? Caralho. Ele caiu. Ele caiu, mano. Muito graças. Vem cá. Mua. Meu herói. Catura, catura, lavanderada. Mua. O cara deu beijo de volta. Que que cê tá aprontando o derby? Eu tô cobrindo as férias de uma colaboradora e eu tô tendo que acordar, tipo, 4 e meia da manhã. Nossa, que tiro! Que tiro! Matou? Que tiro! Pois é? Que isso? Que isso? Ainda mandou tomar no cu. Ah, olha aí, ó. Olha a bagulha. Galera. Vai pra bandeira, galera. Vai pra bandeira, galera. Uh, que sincero aqui! Pessoa, pessoa. Pessoa, vai pra bandeira. Pessoa. 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 Pessoa me chamo aí. Padrão. Pessoa. 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 Parece que pelo pubiano de mendigo. Mas é, mano. Se cabelo fosse bom, não crescia no Kutchuk. É, o que eu vou falar agora é de Big Brother, mas é interessante. Tem uma... Não, eu não assisto. Eu não assisto, me falaram. Tem uma tal da Kay Alves lá, mano. Eu não assisto. Tem aquela tal da Kay Alves, né? Aquela jogadora lá de vôlei, tem até a OnlyFans, cara. Ela disse que gosta de cheiro de chulé, mano. Aí, aí, parece que ela passou a mão no pé, velho. A chulézenta e passou na cara do maluco, velho. Aí, depois ela passou a mão no b****, ela tava feia de dona e botou na cara do maluco. O cara ficou puto. Tá maluco, velho. Bem legal, você entendo. Sensacional, né, velho? Aham. Se eu sumir, é porque meu PC caiu a energia do Predix. Se eu sumir, é porque Deus ouviu minhas preces. Nossa. Fulini? Caralho, velho. Eu não lembro que você já passou. Alex! Eu tomo controle do todo Metro PA System. Eu não invito você para a minha festa de bairro? Não. Eu não lembro que eu achei aqui. Eu desculpe de... Eu desculpe dePLES ERIZO. Eu to foda, eu to foda. Eu to foda, eu to foda. Eu to foda, eu to foda, eu to foda. Eu to foda, eu to foda, eu to foda. Ah, foda-se. Eu vou me mostrar a minha mão. A ai, ela tinha... Eu esqueço de as vezes olhar de baixo das camas, tá? morreu? tem, morreu mas é que ela tinha levantado a mão ê 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 você naquela porta aqui debaixo? não polícia! ah! 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 filho da puta! morreu? não! que susto! que susto! ah! ah! e a bala com medo! ah! não! pode voltar! pode voltar pro prédio pence NOO! nó nem era nada! alguém morreu? tirei os espíritos! o sich todo explodiu... matou! ah não! Ah! esse é carma ep RAM 仕нуться com system Mano! O que é isso? Caralho! Meu aliado! Nessa missão, mano! Cara, não é melhor nem voar dentro! Ô, Bonato, seu louco! O que? 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 Os people passando aqui Caralho! Foi lindo! Tarvo, Tarvo, Tarvo! Isso! O que? Ele vem no... Boa, moleque! Boa, meu! É assim que eu quero te ver jogar! Caralho! MG big place, mano! Atira no ganho, atira no ganho! Eu também errou um! Estou vendo? MG está aqui do lado! MG big place! Atira no ganho! AAAAAAAA! F16D Eu to vivo Eu tiro no meu Eu te revivo Eu te revivo Ai eurei Meu meu deus Eles mataram o maluco Não tem um tirinho do nada Do sul Outro corre galera Eu to vindo o tiro do sul Tem mesmo Shift Shift Eu só vi o cara em cima ai pô Opa que que aconteceu comigo? Caindo o mapa Não acredito AAA Tem visual na base? Eu não tenho visual É agora ainda não Boa tomei um tiro aqui Morri Morri pra minha própria walleye Caralho que puta Visual Eu vou pros vagões Eu to indo pros vagões também Não fiz a puxadinha Vai da pista vei Eu vou então romer o lugar para a direita Perpendicular a gente Abri pra esquerda pra fazer AAAA Ai meu deus que horror Eu mesmo me matei Ah eu também morri Nice Pessoal eu não vou subir nenhum Carnificina Carnificina Tinha que ser um pouquinho mais alto Tinha que ser um pouquinho mais alto Ah eu pedi autógrafo velho Eu chegava e falava assim Desculpa senhora gótica Eu nunca presenciei uma pessoalmente Posso ficar foto sua rafa? Pode sentar na minha cara Ai você mostra assim Tipo você tem 5 grupos assim Góticas rabudas Adoradores de Góticas rabudas Sommelier de Góticas rabudas Mostra pra elas assim Cara Eu não vi uma Gótica rabuda Mas eu vi um grilo assim Veio O agulha caricatura do grilo Carache essas meninas assim tão noventa mano Cara bonitinho É que eu gosto quando tem cara de mulher Sabe o que eu gosto de falar com o mulherão O que a gente costuma dizer quando vê uma dessas É assim Pô a vontade de dar um soco na costela Isso mesmo Um soco na boca É Porra vontade de deitar essa mulher na cama E dar uns bicudos na costela Carache Doença total Deu brabo Maluca de broken